Imperatriz meu Ilê, vem ensinar o amor Nas águas de Oxalá, Memoriô É, gangaô, é gangaô Meu samba, te somi na cachoeira O povo lava a alma quarta-feira Nas águas de Oxalá Emê, traz uma caça Chama e abacê Tirão e a paz, xirê, xirê, xirê Guarda meu Ipá Nossa coroa tem que respeitar Mais do que nunca, obrigado meu Deus Minha escola é só felicidade Diretamente de Ramos, alô Imperatriz Agora sim, a festa vai começar Dá um chão, bateria Vem comigo Imperatriz Bate ou pá, chora no chão O cortejo de Fon Vem saudar o pai maior Ô, grisalure, agô Ô, grisalure, babá Peságio de babá, ô, ao grande erim Na saga rei, joioco, balapim Jogo feito de louco, na capaço ou com o infar Ante a sorte era Exu Vendo a fome em seu pagueiro O caminho que na vida dá a morte ou pra ganhar É boca que tudo come, é olho que tudo vê É boca que tudo come, é olho que tudo vê É orixalá, viru de ouro Branco é seu alá Receito, acerto, respeito Aos seus rituais Belle pega, mas não quebra É o pai dos orixás O corpo marcado a testes de vida Nem sal e suor nessa terra imedita Ensina quem prega Um forno de dor E se lá não deram Que vive o amor Na cela do reino se faz maldição Mas é na razão as ruínas da lei Até onde sei a justiça é Xangô É cangaô, é canga-gaô Meu samba de sombra da cajueira O povo lava a alma, planta eia Nas águas de oxa Canta meu ebê, ebê Traz uma caça, chama e abacê Tirão e abaz, tire, tire, tire Guarda meu e vá, nossa coroa Tem que respeitar O ilha é imperatriz, traz um banho de amor Emorio, emorio A fochete é Xangô Pra purificar E quem deve que se enreda com o cajado de Oxalá O ilha é imperatriz, traz um banho de amor Emorio, emorio A fochete é Xangô Pra purificar E quem deve que se enreda com o cajado de Oxalá Bateu um bachoro no chão Bateu um bachoro no chão O cortejo de Ficom Vem saudar o pai maior Onde será o rei amor Onde será o rei papal Bateu um bachoro no chão Bateu um bachoro no chão Que lindo, caramba É o chão de tuas Velha e merda, mas não quebra É o pai dos orixás O corpo macado é um mês se tigida Tem sal e suor Nessa mulher de batida Tem fila que entrega Um quarto de dor E se ela não pega Onde vive o amor Opa! A cela no reino se faz maldição Nas renavação vai suir na janela Até onde se rea justiça e chocou É gangaô, é ganga caô É o som bate e sumir na cachoeira O corpo macabal O corpo macabal Mas uma pateira Mas a paz de ouro no chão Tira lá E vê, traz uma caça Chama e abasque Tiram e abasque Girê, girê, girê Guarda meu irmão Nossa coroa tem que respeitar Curilha é imperatriz É um banho de amor É moriô É moriô A mocha é beija pra purificar E quem deve que se beija no cajá E aqui Curilha é imperatriz É um banho de amor É moriô É moriô A mocha é beija pra purificar E quem deve que se entenda Com o cajá No xalá Tate ou pá choro no chão Tate ou pá choro no chão Vem saudar o pai maior Vem saudar o pai maior Tate ou pá choro no chão Vem saudar o pai maior